Música E S T E S U C O V E R D E D E T O X C O M C O V E O E Acento Agudo O M A O Acento Agudo T I M A O P C Cidilha A T U O P A R A Eliminar Toxinas Do Corpo Vírgula Diminuir A Retenção Dele Que Doze Conseguir Mais Vitalidade Física E Mental Música E S T O A C O N T S E P O E R Q 1 E Estar Eceitas Inclis Vírgula Além De Emagrecer Exicar A Barriga Vírgula Contém Ingredientes Ideais Para Resistiorar A Energia Do Corpo Vírgula Como Gengibre Vírgula Maçã Vírgula Beterra Baiortelã Vírgula Fazendo Com Que Todo O Organismo Funcione Melhor Música E N G R E D E N T E S 2 F O L H A S D E S O V E A 1 C O L H A E R D E F O L H A S D E A G O R T L A D 1 A S Vírgula 1 C N O U R A I O 1 B E T E R R A B A 1 Bar 2 P E P I N O A 1 Pedacinho D G E B R E 1 C O P O D E A Cento Agudo G O A M O D O D F R E P A R O B A T A No Liquidificador Todos Os Ingredientes Vívidades Alcoólicas Vírgula C O L A C O L C O L A C O L A C O L A C O L A F E A M O A C O L A V E A F E A L A C O E A C O P O A C O L A C O R A C O L A C O A N A T O Z U C O A nutrientes e, vírgula, por isso, vírgula, quando utilizado por pelo menos 3 dias, vírgula, TRs e outros benefícios para a saúde, vírgula, como 2 pontos, eliminar toxinas acumuladas no sangue, vírgula, fígado, vírgula, sistema gastrointestinal e remes, vírgula, atrasando o envelhecimento, ponto e vírgula, diminuir o processo inflamatório no organismo, vírgula, aliviando odores articulares e musculares, vírgula, por exemplo, ponto e vírgula, reduzir o nível de acides do sangue, vírgula, e, vírgula, e, t, a, n, d, o, o surgimento de várias doenças, ponto e vírgula, a, os níveis de energia, vírgula, aliviando o estresse físico ou mental, ponto e vírgula, ajudará a controlar os níveis de açúcar no sangue, assim, vírgula, e, s, t, t, i, p, o, d, s, o, c, o, é indicado durante processos de emagrecimento e, para períodos de cansaço e estresse excessivo, além disso, vírgula, p, o, d, s, e, r, o, t, i, l, i, z, a, d, o, a, c, a, d, a, 2 ou 3, m, s, e, s, para fortalecer o organismo, vírgula, promover o bem-estar e evitar o exurgimento de problemas de saúde, vírgula, como grintes ou resfriados. Além disso, vírgula, c, o, m, a, p, r, e, p, a, r, a, c, c, d, l, a, t, o, d, s, u, c, o, s, v, a, r, d, s, é ainda possível estimular a criatividade, vírgula, pois podem ser feitos com vários tipos de frutas e legumes de acordo com o gostou de cada pessoa. Veja outras receitas simples para um suco verde de toques, vírgula, como abacaxi ou couve, vírgula, por exemplo. Veja outras dicas de tos no vídeo e o seguinte. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.